E os moradores das casas atingidas pelo rompimento da subedutora no bairro São Jorge ainda não voltaram para casa. A concessionária de águas vem trabalhando desde sábado para reestabelecer a subedutora que rompeu. Os moradores das casas atingidas pela lama só poderão retornar quando a Defesa Civil emitir um laudo liberando o local. É importante economizar água até que o serviço esteja completamente reparado.